Música Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal E pessoal, hoje no vídeo a gente vai fazer muita coisa legal hein Então já vai deixando aí o seu like, beleza? Porque é muito, mas muito importante mesmo E pessoal, vou apertar o foguete aqui ó, pro foguete sair voando ó Eu tô online pra todo mundo aí que quiser jogar comigo ó Vou apertar o foguete, porque o vídeo de hoje tem a ver com sair voando É isso mesmo pessoal, tem a ver aí com sair voando E eu tô online com todo mundo aqui ó, todo mundo que é meu amigo Vai conseguir jogar comigo aqui nesse vídeo hein E depois se você, se você apareceu no vídeo, comente aí embaixo, beleza? Quem você é aqui do vídeo, que vai ser muito, mas muito divertido mesmo E também que a gente tá chegando muito próximo aí de atingir mil likes na minha casinha Então vou ficar online quase todos os dias, beleza pessoal? Então quem quiser jogar comigo ó, só adicionar Iago Fidelis YT E aí, uma vez por dia eu vou tentar Não sei se eu vou conseguir todo dia, mas pelo menos um pouquinho por dia Eu vou ficar online e quem sabe você aí não consegue jogar um pouquinho de PKXD comigo né pessoal? Hoje tem a ver um pouquinho com o TikTok Se você tem TikTok e não me segue, segue aí no TikTok Porque tem muitas coisas legais lá também pessoal É só seguir Iago Fidelis com dois S, beleza? Iago com Y, Fidelis com dois S É igual ali em cima ó, só que um S a mais Tá bom? E aí você vai conseguir ver meus vídeos lá no TikTok Que tá bem legal mesmo Tô postando bastante coisa de PKXD Que é muito divertido e muito bacana E falando nisso Eu sigo um tal de Dreadboy Que é muito legal mesmo ele Posta vários vídeos bacana PKXD, Dreadboy, quem não sabe E ele mostra alguns Algumas coisas aqui do PKXD Que nem todo mundo consegue fazer mano E hoje aqui com essa galera Eu vou tentar fazer o desafio do Dreadboy Que é sair voando Mas não é com o foguete não hein pessoal É com balões Sair voando com balões Será que é possível? Ou será que vai ser possível? Futuramente pessoal? Eu não sei Mas hoje a gente vai tentar de montão Com todo mundo online aqui ó Bora Deixa eu ir lá pro centro Porque é o seguinte Deixa eu esperar a galera também chegar aqui Ó, a galera também tá vindo A galera também quer testar Pessoal, ele clicou aqui ó Pera aí, mas não foi o de gatinho Foi o de cachorro Ele clicou e saiu voando assim ó Sério Ele pegou só um balão E saiu voando Bem aqui assim mesmo ó E saiu voando mano ó O pessoal tá pegando o balão Mas até agora eu não vi Ninguém conseguiu voar Mas deixa eu soltar o balão aqui Porque ele pegou o do cachorro Vamos ver se tem que ser o do cachorro Mas só tá vindo do gatinho Ah não ó, a menina pegou Ó, o menino pegou do cachorro Aê, peguei Peguei do cachorro ó É, até agora E eu não tô conseguindo voar não Será que a gente vai ter que fazer alguns desafios Pra conseguir voar? Vou pegar um monte ó Vou pegar um monte e soltar um monte de uma vez assim ó Quem sabe não consigo voar Deixa eu ver É, até agora nada hein E se a gente tentar pegar um juice Será que dá pra pegar um juice? Eu acho que se a gente tentar pegar um juice Eu acho que a gente vai sair O balão vai sair voando É Saiu voando E se a gente tomar um juice Chegou aqui ó Com o juice tomado A gente pega um balão E aí a gente pula e Não voou não hein pessoal ó Eu não consegui voar Eu não consegui voar Mas pra mostrar pra vocês que não é mentira pessoal Eu vou soltar o vídeo aí agora Olha o vídeo aí Do PKXD Dreadboy Porque simplesmente sensacional Ele pega e sai voando mano Deixa eu ver aqui ó Vou colocar agora hein E não Vou fazer o seguinte Só vou colocar se vocês deixarem muito mais muito like mesmo hein pessoal Ó Vamos lá Deixa o like Deixa o like Tá deixando o like? Tá deixando o like? Eu acho que vocês deixaram bastante like Então Eu vou soltar o vídeo Agora pra vocês Que esse foi o desafio hein Então vai lá Olha Olha isso daí pessoal Olha esse vídeo É sensacional Ele simplesmente Pega um balãozinho Desse de cachorro Ele vai um pouquinho pra trás Ó Ele foi um pouquinho pra trás Aí dá um zoom nele E aí Ele simplesmente Sai voando Como pode isso? Como isso é possível? Eu não sei pessoal Mas o nosso desafio É conseguir Fazer isso daí Que ele fez agora Será que é possível pessoal? Comentem aí embaixo Se vocês acham Que é possível Ou não Sair aqui voando No PKXD Mano Eu acho muito Mas muito difícil mesmo Eita O menino deu pulão Aqui ó Mas ele tava sem o balão E se a gente fazer o seguinte ó Eu vou tentar fazer o seguinte pessoal Vou pegar uma armadura Ó Vou colocar a armadura De flutuar Que é essa daqui ó Que é a armadura rosa Que é a armadura do urso Que ela deixa a gente mais leve Cadê? Deixa eu colocar ela aqui Faltou a botinha Pronto Aí pessoal O que que eu vou fazer? Eu vou tomar Um Juicy Vou tomar um Juicy aqui Boa Peguei um Juicy E aí eu vou pegar Mais o balão ainda Será Quanto que a gente consegue subir? Será que a gente vai conseguir subir Igual o Dread Boy? Não sei Mas eu vou tentar Pega o balãozinho Pega o balãozinho Agora A gente vai tentar Em um Dois Três E Nossa Meu Deus Eu consegui voar Meu Deus pessoal Olha isso Não é possível Você também Vai conseguir voar Aí desse jeito Mano Olha que legal Coloca a armadura do urso Você vem aqui pra trás Dá uma voltinha E pula E aí mano Você vai voar muito alto Olha isso Olha o tempo que demora Uou Que maneiro E dá pra fazer com vários Dá pra fazer com vários Pessoal Vamos tentar aqui também Com um de cachorro Boa 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 Ó Pegou Um, dois, três E pula Voando Tô voando Meu Deus do céu Olha o tamanho desse puro Meu Que legal Eu voei Igual o Dread Boy Pessoal Olha isso Ai Acabou o Juicy Agora não voei muito não Agora voei só um pouquinho Então ó Ó Com essa Com essa daqui Você vai quase voar Igual ele mano Que da hora Essa eu não sabia né Então Mas a gente conseguiu fazer Aqui No PK XD Mano Que da hora Cadê Agora eu quero pegar Vou tomar Agora eu vou pegar o de cachorrinho Igual o dele ali ó Vamos lá Tô junto Toda a galera aqui ó Pronto O de cachorrinho E agora a gente vem aqui E pula E sai voando Meu Deus do céu Olha isso Quase da altura do Pet Shop Mano A gente conseguiu pular Nem tô acreditando nisso ó Vou até tentar subir aqui no Pet Shop Pra ficar mais alto ainda Ai cai tudo Nossa senhora Que desastre Que desastre Mas boa Olha isso Olha isso Olha onde eu consegui subir Eita nós Como a gente pula muito alto ó Pul Sai voando Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe bastante like E não se esqueça de se inscrever no canal Tudo bem Então tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal Abraço pessoal Tchau Tchau Tchau